Dê-da-Vid Maria, que eu tenho na sua senhora no atalho da vida também, e seu nome como é, né? Gidevaldo. 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 Gidevaldo, né? Gidevaldo. Ida. Gidevaldo. Ido. É vida, né? É vida, né? Ido, com os dê-da-Vid Maria. Dói a cabeça, dói? Dói. Coisa boa, sua reza de dor de cabeça. A senhora, no mesmo instante, graças a Deus, nosso tio. Não tô escutando, não. É? Meu Deus, eu tô me enxergando. Fale alto. Ai, pia conversando com a mão de pia. Mais valeu, mãe. Gidevaldo. Gidevaldo. É? Reze, mãe. Oi? Reze. Reza. Confesso que eu vou rezar. Vai dando calma. Rezando nele. Tô rezando aí. Tá pegando. Com Deus, mutada, que Deus eu tiro. Cus cliente, eu dou vidro de Maria. Com Deus mutada, que Deus eu tiro. Cus cliente, eu dou vidro de Maria. Com Deus mutada, que Deus eu tiro, que o escurrei de Maria. de Maria. Pai, nós que estáis no céu, santo Ricardo, é o vosso nome, e é nós a vossa correntinha, porque ela está voltada, assim na terra como no céu, que nós cada dia nos deixamos, perdoe, nossa vida assim como nós, todo mundo, nos dividores, deixem cair de deitação. Amém. Ave Maria, que é de graça, senhora. Rede, Pai, nós, Adóis Márquez, até Maria, que é de graça. Pai, nós, Adóis Márquez, até Maria, que é do meu lado de hoje. Pai, nós, Caio, oi. Que? Pai, nós, Caio.